Olá, gurias e gurises, tudo bem? Então vamos lá para mais um vídeo de dica. Essa dica é muito bacana porque ela serve para dar um up na pele. Sabe quando tu precisa ir para algum compromisso, uma reunião de negócios, uma festa, um jantar? E aí tu precisa estar com a pele bonita? Então, esse mini ritual, esse ritual da beleza pode ser feito um dia antes do teu compromisso ou dois dias antes para a pele poder se regenerar, ficar bonita para o dia do teu compromisso. Claro que esse ritual, digamos assim, tu pode fazer como se fosse um tratamento de pele. Tu pode fazer uma vez na semana ou tu pode fazer uma vez a cada 15 dias. Eu sempre aconselho que faça, como eu falei, um ou dois dias antes do compromisso, não deixa para fazer no dia não, porque a pele é muito relativo. Tem peles que aceitam super bem estimular ou esfoliar ou limpar profundamente e ainda assim ficar bonita no momento. E tem peles como a minha que no dia ou no dia seguinte da limpeza ou da esfoliação ou qualquer procedimento que estimule um pouco mais a pele, não fica uma pele legal. A minha pele vai ficar bonitinha dali a dois dias, três dias depois, sabe? Então eu sempre aconselho que não faça no dia do compromisso. Então o nosso ritual consiste em esfoliar a pele, mas esfoliando e estimulando essa pele a se regenerar bonita e luminosa. A intenção aqui é deixar uma pele viçosa mais rapidamente, sabe? Porque tu precisa para o teu compromisso, né? Aqui eu vou começar a lavar minha pele com o meu sabonete calmante. Tu pode usar o que tu tem na tua casa. Lava muito bem a minha pele e aí eu vou usar o meu esfoliante de morango, porque ele é antioxidante, ele também deixa a minha pele luminosa. Mas se tu não tem esse esfoliante de morango, tu pode fazer um esfoliante em casa assim, ó. Coloca um pouquinho de argila rosa e também a mesma medida de pó de chá verde. Aí tu faz a pastinha com soro fisiológico e coloca na pele esfoliando, não é pra deixar como uma máscara não. Coloca na pele, a pele úmida, né? De preferência e esfolia, esfolia muito bem. A pele vai ficar avermelhada, vai ficar irritadinha, mas é essa a intenção. Esse esfoliante, ele, por conta da argila rosa, né? Ele deixa a pele viçosa, assim, já no momento. E o chá verde, ele é um super antioxidante e desintoxica a pele também. E o soro fisiológico vai ajudar a limpar essa pele. E aí esfolia, esfolia por 30 segundos, não mais que isso, e retira muito bem com o teu sabonete, o mesmo sabonete que tu sempre usa. E vamos lá! Então, eu vou colocar uma ou duas medidas de farinha de arroz e aí eu vou misturar a clara. Agora, vocês sabem que eu congelo a clara porque, como eu uso muito, quando eu uso uma vez só, não vou colocar fora o restante da clara. Então, eu congelo e coloco pra descongelar quando eu preciso fazer algum procedimento. E aí eu coloco algumas gotinhas de vitamina A. Vou colocar 6 gotinhas ou até 10 gotinhas. Essa vitamina A que eu uso, ela tem uma textura de óleo, né? É uma vitamina A pura. Quem comprou comigo sabe a textura, é como se fosse um óleo mesmo, tá? Ela é pura. Quem tem em casa a derogil, que também é vitamina A, ou qualquer outra vitamina A, de repente aquelas de ampola, pode usar também. Quem não tem vitamina A em casa, então no momento pode usar um pouquinho de mel. O resultado não será o mesmo como se fosse usar a vitamina, mas pode fazer. Não deixa de fazer não, porque tu não tem a vitamina A, tá? É tranquilo. Então, eu misturo, né? Essa melequinha toda. E vou aplicando na pele, como de costume, né? Minha pele, eu já esfoliei a pele, né? Então, aplico na pele, a pele tá sequinha, aplico em todo o rosto. Antes da pele absorver, vou colocar aquela minha máscara de papel. Papel toalha, né? Que chama. Eu só cortei ali pra deixar os olhos, nariz e boca. Mas não tem medidas não, de qualquer jeitinho, pode cortar ali a folhinha e colocar na pele. A pele, ela respira, né? Claro. E aí eu quero deixar essa pele abafadinha, pra ela aproveitar todos os nutrientes do procedimento que eu tô fazendo. Aí ali eu vou ficar 15 minutos, não precisa mais que isso. Retiro, o papel pode grudar, pode ser ruim de tirar. Eu retiro com muita água e o meu sabonete de uso normal deixa a minha pele sequinha. E aí eu vou fazer uma massagem na minha pele com o ácido hialurônico. Eu uso o ácido hialurônico puro, né? Vocês sabem, eu já mostrei ele aqui. E pra mim a pele dá super certo. Ele é 100% porque ele é puro, mas se tu não tem esse ácido hialurônico, tu pode usar um rejuvenescedor que tu tenha, que tenha a presença do ácido hialurônico. No geral, os rejuvenescedores sempre tem um pouquinho de ácido hialurônico porque o ácido tem a ação de regenerar a pele. E faz uma massagem leve na pele porque tu quer estimular ainda mais essa pele. Acho que eu não falei antes, né? Mas o bom seria fazer esse procedimento à noite, antes de dormir. Por quê? Depois dessa massagem, o interessante não seria lavar a pele novamente ou tonificar a pele. Deixa a pele do jeitinho que tu fez, que tu colocou o teu creme ou o teu ácido hialurônico, deixa a pele descansar assim mesmo e vai dormir. Como eu falei, né? Tem peles que aceitam super bem, já no outro dia fica uma pele maravilhosa. E tem outras que não, então isso é relativo. Mas que vai dar um ótimo resultado, ah, vai! Pessoal já chegou aqui na rua e eu preciso terminar o vídeo, gente. Muito obrigada pela companhia, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Correndo!